No Vale do Mucuri, o Fantoni, restabeleceu o sinal dele, vai falar de Topazio, do homem assassinado a Pauladas e Facão. Foi o exato momento que o seu áudio cortou, Fantoni. Você vai atualizar isso pra gente lá de Topazio. Muito bem, Nico Mendes. A Polícia Militar passou a noite inteira nas buscas pelos suspeitos e já apreendeu um adolescente de 17 anos, que é o primeiro suspeito de envolvimento nesse caso. A verdade, a confusão aconteceu no distrito de Topazio na noite de ontem e a ocorrência foi registrada na madrugada de hoje. Vamos ao histórico. O cidadão, o Maurício Ribeiro, de 35 anos, ele foi morto a golpes de paulada, facão e o corpo foi encontrado pela polícia. Os suspeitos, segundo a polícia, são dois enteados do Maurício e mais três pessoas. Segundo o relatório da polícia, as cinco pessoas foram até a casa do Maurício e tentaram entrar, mas ele fugiu. E nessa fuga, ele conseguiu ser alcançado, dessa vez ele conseguiu ser alcançado pelas cinco pessoas e, segundo informações, um maior e um adolescente é que praticaram as agressões. O adolescente foi apreendido, levado para a delegacia e ele assumiu que realmente essa é a história. Motivação do crime. Segundo informações do próprio adolescente, que é filho da companheira da vítima, depois de tantas agressões, só para você ter uma ideia, a mulher, de 45 anos, ela conviveu com a vítima por três anos, um relacionamento conturbado, a ponto de que no final do ano passado ela conseguiu uma medida protetiva da justiça para que ele se afastasse dela, ele desobedeceu e continuaram as agressões físicas e psicológicas e aí a paciência dos dois filhos da mulher acabou. E aí eles decidiram que era a hora de dar um, como a gente fala aqui, um corretivo, era só para dar um susto, são as alegações, só que infelizmente essa agressão evoluiu para a morte do Maurício. O corpo foi examinado e liberado no IML e a polícia agora está nesse momento, aliás, desde ontem, o adolescente já foi encontrado, agora falta achar o irmão dele. Eles vieram de Belo Horizonte para passar as festas de final de ano e mais umas férias aqui e deveriam voltar para Belo Horizonte, onde moram e trabalham, mas infelizmente vão ter que se ver aí com essa situação, Nicomédias. Então, um caso de violência doméstica com duas pessoas, dois filhos da vítima tomando a justiça com as próprias mãos e agora vão ter problema com a justiça e ficar aí recolhidos, Nicomédias. É, porque no Brasil, nosso ordenamento não comporta a chamada autotutela, a justiça própria. É, a lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Italião, ela ficou no passado, né? Ela ficou no passado. Então, existe um Estado e quando há uma situação dessa, é uma ação penal pública, o Estado não abre mão de reger essa parte. Quando eu tenho um problema de vendir um carro para o Fantoni, o Fantoni não pagou, é um problema entre dois particulares. Eu tenho a opção de processar o Fantoni ou não. Aí é um problema entre dois particulares, que é chamado de direito civil, né? Agora, direito penal, não. Aí é o Estado. Cometer um crime, ah, mas ele me deu uma pancada na cabeça, eu não gostaria de fazer uma ocorrência. Quem é você? Vai fazer a ocorrência. Porque o Estado tem que intervir. Então, a prática da auto-tutela, ela é condenável. Mas esse caso que o Fantoni está contando é complexo, sobre todos os aspectos. Primeiro que tem uma violência doméstica e ao que tudo indica, como narrado. Ela era rotineira, cotidiana, reiterada. Tinha uma medida protetiva, que a gente sempre fala sobre ela aqui, né? Que foi descumprida. Ou seja, há uma pessoa que sabe que o Estado impôs uma medida de restrição, mas ele não está nem aí para o Estado. Então, há o problema da violência doméstica, há o descumprimento da medida e há essa confusão gerada pela auto-tutela. O resumo de tudo isso, aquele sinalzinho de igualdade que a gente coloca no final da operação. É igual um assassinato cruel, bárbaro, pauladas e golpes de facão. Não tem como você dar um susto na pessoa com a paulada ou com o facão. Perderam a cabeça, Fantônio. Mas a gente não pode perder. Aí a pessoa de casa está pensando, claro, ser no ar-condicionado, com terno e sangue de barata. Se tem uma coisa que eu não tenho é sangue de barata, eu tenho sangue de gente. É, mas eu procuro me controlar ao máximo, né? Viu, Fantônio? Ô, Nicomédi, só um detalhe. O perfil da vítima, vamos alguns detalhes. Logo mais do MG Record, nós vamos ter a matéria completa que eu e o Felipe Luiz fizemos lá na delegacia. A mulher, ela contou que tinha um relacionamento com a vítima, a mulher de 45 anos, ele de 35, e ela tinha um relacionamento com ele, conturbado por três anos, vítima de agressão física. Ela tinha até a orelha toda mutilada em função de pauladas que ela levava do companheiro dela, além de agressões psicológicas, mas mesmo assim ela disse que gostava do companheiro. E ele ficou preso por sete anos, segundo a polícia, por crime de homicídio. Tinha passagem por posse ilegal de arma de fogo, mas depois que ele saiu da reclusão, de sete anos, por crime de homicídio, ele voltou a se relacionar com a mulher, porque eles moram muito próximos lá no distrito de Topaz. Aquelas casas muito próximas uma da outra, ele voltou a ter contato com ela e novamente voltou a ter um relacionamento conturbado, a ponto de que ela conseguiu uma medida protetiva. Só que ele descumpriu essa medida protetiva e aí ensejou nesse encontro dos filhos da mulher com o padrasto, ou companheiro da mãe, e essa situação desagou num crime de homicídio, Nicolás Mendes. Tá certo, Fantônio. Logo mais no MGR Cor, a reportagem completa. Obrigado por sua informação.